Ooooooo Ooooooo Ooooooooo Tem uma garrafa É que falou no computador Mas pô o dedo Que essa parede é muito cheirada Eu tô vendo o meu olho Cinderela está aqui Ooooooo Gente, bom dia povo, não sei o horário que vocês estão assistindo esse vídeo Mas, olá, estarrasinhas Hoje estou iniciando mais um vídeo aqui no canal Eu estou com um pouco de sono que eu acordei agora Mas Eu vou fazer um vídeo muito bom Pra quem não sabe, o aniversário da minha mãe está chegando De 16 de setembro e eu vim fazer uma surpresa Pra ela, gente, hoje eu decidi Que eu vou virar faxineira por 24 horas Eu vou limpar a casa inteira Banheiro, quarto, cozinha, sala Em homenagem Ao aniversário da minha mãe Pra ela não precisar limpar nada, gente Então, hoje eu estou tipo assim, com arrependimento No fundo do meu coração Que eu vou ter que limpar, tô cansada Tô um pouco com sono lenta Porque eu não acordei ainda direito Mas, se vocês querem assistir Eu virando faxineira por um dia Vamos lá? Bom, antes de começar, adianta no seu like Se você escolhe esse tipo de vídeo Vocês querem assistir Então, bóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Da piscina Da cozinha e minha mãe Só foi abrir a coquinha dela Olha o que ela fez Olha minha cara Ai, gente, pelo amor de Deus Agora eu vou lavar a louça Depois a gente vai pra casa Só a sua eu já higienizei Aquelas coisas Gente, calma aí Olha só Deixa eu agitar meu cabelo antes que eu tô horrível Primeiro eu vou começar com a louça Que tá uma situação um pouco delicada e complicada Porque hoje cedo eles foram na feira No mercado Não sei, gente Na feira e no mercado Na feira e no mercado Só que a coisa é pra caramba Pra higienizar Minha mãe já me auxiliou e higienizou as coisas Agora eu só vou ter que... Deixa eu mostrar pra vocês Calma aí Eu já tenho que mostrar Olha, o alface tá de molho Ali a banana As frutas As frutas tudo gelizadas Isso aqui eu vou ter que guardar agora, gente Vou apanhar o celular ali E vou guardar as frutas Melhor dia da vida Gente, chegou a hora da cozinha Melhor vídeo, gente Dá bastante like Explode esse vídeo que a Manuela Olha só Mas você não... Ela avalou a louça inteira pra você Gente, explode no like Explode nesse vídeo Que a Manu vai fazer todo santo dia esse vídeo Vai ser cada faxina e um cômodo E eu vou andar... Gente, a cozinha é a parte que a minha mãe mais tá gostando Porque ela odeia com todas as forças dela lavar a louça Sim, odeio Eu não tenho nada contra Mas eu não gosto também Não sou fã, né? Mas o que eu posso fazer, né? Eu arrumo mil casas e não arrumo a louça Minha mãe, gente A luva toda rasgada pra fora do dia Para de falar da minha luva Enfim, estou aqui toda equipada a louça Eu vou ficar 30 minutos lavando Porque lá na casa da minha avó, gente Tem um copo Ela lava Porque ela tem medo de deixar um copo em cima da pia Eu não puxei sua avó Gente, olha o tamanho dessa louça Ai, Jesus Cristo Eu odeio Vai começar por onde? Eu odeio Você pode me dar 38 pratos 55 potes 24 milhões de copos Só que eu odeio lavar talher Eu odeio Ó, gente Primeiramente A gente vai guardar as frutas Que a gente tá comendo muita fruta nessa quarentena, né? A gente deixou de comer besteira Que em casa não tem mais refrigerante Só da minha mãe, né? Que ela berramou Eu não bebo mais refrigerante Eu não como mais biscoito Porque eu não gosto Na verdade De biscoito Eu só... Tanto que quando a gente não sabia Que a minha mãe ficava desesperada Que eu não conseguia lanchar na escola Que eu não sabia o que comer Que eu odeio biscoito, né, mãe? Uhum Não gosto Mas vocês tão vendo tudo Eu falando acelerado, né? Pode tirar a luva, Manu Tá rasgado Foi só uma foto de cara Gente, depois eu vou ter que arrumar essa parte Então só vou jogar aqui E depois eu vou arrumar essa parte Tá perdendo! Um pouco... Eu não sei se é porque eu sou chata e enjoada Que eu não gosto de feijão É porque eu tava cheio de feijão muito forte aqui Que ele mistura feijão com um monte de coisa Eu levo vida de empregate Só pego às sete Fim de semana salto alto Vendo que vai dar Um dia eu comprei um apartamento Vida social Eu não vim achar Eu levo vida de empregate Quando minha mãe tá sentada no You stay in full eyes You ride on two Some sorrowing Don't you eat your eyes I see girls left And you stay right Gente, já terminei a louça Agora eu vou secar a alface Vou pegar a máquina de secar a alface Vou pegar as cores de alface E girar Vamos ver como funciona Eu não sei a quantidade não Eu vou no olho Porque eu vejo minha mãe fazendo assim Aí a gente coloca aqui Encaixa e gira Uuuuh! Minha mão! Ai gente, que difícil! Aí a gente pega e escorre a água Só que ele vai girar mais Aí a gente vai colocar no pote de salada aqui de casa Porque a gente tá comendo salada no almoço e na janta Os eletrodomésticos É isso ou é o eletrônico? Os eletrodomésticos Eu odeio secar a louça Secar não é minha praia Pode me mandar lavar Agora secar o talher Eu seco até que o panela não seco Mas talher não Talher vai ficar ali Sinto muito O dinheiro pode não vir completo, né mãe? Porque eu vou... Você pega, meu irmão? Eu tô um pouquinho Vai ser paga com balafine Quando eu tiver eu te dou Ah, obrigada, mãe Obrigada, muito obrigada Ai, gente Por que a louça não pode deixar secando ali sozinha? Ela pode secar a louça É o que a gente faz, né? No dia a dia É, pois é Ela é independente Ela consegue Seu pai é o único que seca a louça aqui em casa Meu pai seca, gente Eu e minha mãe, a gente deixa ali Ela seca sozinha No dia seguinte é só tirar Eu vou roxar o antes e depois do fogão O fogão tá assim Vamos ver como vai ficar Agora eu vou limpar Vou passar um pouco de detergente na parte da esponja E vou passar assim, gente Cinderera Como é a clava? Cinderera Cinderera É uma tapa cheia? Uhum Tá, gente Agora eu vou colocar um produto Que deixa o cheiro do pão na cozinha Cinderera Como é que eu vou fazer cinderera? Ela me bitbop Uhum Eu não vou passar meu pé Porque eu sou muito desastrada Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Graças a Deus eu terminei Tá tudo arrumadinho Os pratos na ordem certa Agora a gente vai pra sala A sala é sempre muito rápida Aqui a gente aspira o chão Eu no caso, né Vou aspirar o chão E depois vou passar um pano nos móveis Agora eu vou mostrar a sala pra vocês Olha como está a sala E depois eu vou mostrar a situação Quando estiver pronto Tô toda descabelada aqui Eu estava deitada no sofá No meio da minha leitura De Harry Potter e Relíquias da Morte E estou... Gente, olha o tamanho do livro Eu só li essa Eu só li essa de paz Tem coisa pra caramba Eu comecei a ler ontem também, né E agora chegou no momento do tapete Já estou acabada Cansada Não quero mais fazer nada na minha vida Mas vou levar o tapete Porque está... Gente, está uma vergonha esse tapete Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês Tô até com vergonha de mostrar pra vocês A situação do tapete aqui de casa É isso, ele está em um outro tempo Então eu vou ter que tirar Vou pedir ajuda pra minha mãe E pro meu pai Que meu pai vai ter que levantar o sofá Eu vou ter que puxar Gente, tem um livro ali Vou ter que puxar e tirar Vou tirar esse puxo daqui Porque hoje é o dia da faxina na casa inteira Incluindo a do tapete Eu não aguento mais Ela está tentando tirar o tapete Eu não estou com você Está estressada Estou estressada A gente está tendo obra aqui em casa Essa maquita dessa obra me irrita Porque eu não consigo dormir Olha Olha Não reparem a barulheira Porque a gente está em obra aqui em casa Então está tudo sujo Olha, atrás A gente não quer nem mostrar atrás Olha aí as folhas de obra É o que? A gente está filmando? Olha André, deixa eu ver o que é o seu tapete Eu quero ver a gente Você deve ter comprado errado Não, está usada Está usada Ihhh Não, André Tem que molhar aqui, André Vai tirar o sabão Vai tirar o sabão Então a gente vai saber desse negócio Não pode agora não, vai Tem que esperar Vou daqui a pouco Porque tem que ir Olha a situação Cinderela Olha a mão Não tem força Ai, já estou exausta Mais animação, meu querido Vamos enxergar Essa parte que eu gosto É melhor a mangueira Agora a gente está tirando excesso de água com o rodo Joga a maciante na última enxaguada Então eu vou jogar aqui, né? Troquei de roupa porque eu tive que tomar um banho Estava morrendo de calor E agora eu vou mostrar como está a situação da sala Para vocês Vamos lá, vamos lá Eu vou começar pela cama Estou com uma preguiça De nada Mas agora eu vou tirar todas as coisas de a cômoda Que estou aqui Cômoda? Heck A Calônia apareceu Que saudade Oh, Jesus Uaaaah Eu e o Daniel Ai, nossa Gente, matei meu afiliado A gente espera que eu mandei Faça isso com um aquário Como que eu fiz com um quadro, tá? Porque são meus peixes que estão ali Agora só tem a Cristine Young e a Lexi Gray Oficiado no Brasil Eu passo um pano úmido para tirar a comida do peixe que cai às vezes as bolinhas E a poeira E depois eu passo o úmido para ficar cheiroso Eu pego esse daqui que deixa o móvel O heck Cheiroso Gente, isso é tão cheiroso Aí eu passo assim, ó Tchau Tchau Finalizei a parte do heck da TV Agora eu vou pegar os livros e cadernos que eu tenho em cima do sofá Só o que eu estou escrevendo Não vou não, porque as vezes eu escrevo no sofá As vezes eu escrevo aqui Mas são muitos, olha só Tem um barquinho de papel Aí tinha uma folha escrita com pontinha rascunho de matemática Então eu fiz um barquinho de papel Esse daqui tem que ficar no lixo É, gente, eu fiz uma bolsa inteira ontem Enfim, tem um livro do Harry Potter Que eu estava lendo, olha gente, eu li É 33 páginas, é muito grande Não tem nenhuma página, então eu não almoço muito Nenhuma figura Gente, eu nunca vi um livro tão grande na minha vida Tem um livro da Bel Tem um livro de inglês Tem um livro de produção Tem livro de literatura Tem livro de religião Tem uma garrafa É, Manoel no computador Eu deixei cair duas coisas que eu me deixei cair Desastrada é meu nome Assinado Manoel Se eu pedir ler que eu vou levar lá pra cima Mas vou colocar aqui em cima Que eu, antes, eu não posso colocar aqui, tem que limpar né Deixa eu colocar aqui Agora eu vou tirar Esse daqui é uma linha que... Gente, todas as coisas de trás Tem capinha de celular Tem caixa de óculos Tem dominó Tem máscara Tem um monte de coisa Que que é isso? Seu pai que pendura suas fotos Que que é isso? É um peixe que não sei o nome Ai gente, olha eu Linda Olha aqui Tem família do meu pai Minha mãe Minha prima Amigas da minha mãe Meu pai fica pendurando Toda foto que ele vê, solta Ele pendura nesse espelho, gente Ai gente Ô Jesus Machucou o dedo porque essa parede é a... Ai... Mistura mãe Cadê? Ai... Ai... Muito desastrada Tirar o limpa vidro da parede Ele tá vendo o meu olho Vamos tirar o chão, Dani? Vem tirar o chão Vem tirar o chão A cara dele Acho que ele tá com medo Tchau 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 Sentou, gente Fica sentadinho Tchau É mãe, tu acha? TÁ ACABíveis! Tá acabou... Acabou o passe o pato A gente vai colocar embaixo da escada Misericórdia beimolaming Eu prendi o tabelo que... Tabelo Tau morrendo de calo Eu já terminei de espirar a sala, agora eu vou colocar o tapete Que ele já se colocou o dia inteiro do sol Já escureceu, vou colocar o tapete Ai meu Deus Já cheguei aqui no quarto Eu vou Tirar as coisas primeiramente dessa mesa Tá tudo bagunçado, tá muito de roupa Porque minha mãe não pôr roupa e tem roupa do meu pai Tem roupa da minha mãe, tem roupa minha, tudo em cima da mesa E tipo, tá muito, muito bagunçado Jesus, eu tô até com medo por onde eu vou começar Nesse quarto Tirar essas toalhas, essas roupas aqui, tudo eu vou colocar Eita Jesus Vou colocar no armário Vou pegar tudo Que eu não Sei lá gente É isso, vamos dizer Mas aqui é brush, né, aqui dá pra colocar nos potes E por cima, porque a única parte Que fica empoeirada é em cima E eu como já organizei, são vários livros Gente, esse livro é muito legal Da bíblia, com desenhos Olha, eu comprei quando tinha quantos anos? Pequenininha, né? Muito legal Na parte da penteadeira eu só vou dar uma passada Porque não tá bagunçado Tipo, é só quando eu vou me maquiar Eu jogo tudo, eu não guardo não Tenho preguiça Eu guardo quando eu termino de maquiar Tipo, do fim da noite Quando eu maquio de manhã Eu termino do fim da noite Então, eu coloco as bandanas aqui Não tem como dobrar Aí eu coloco as partes pra colocar no cabelo Nessas daqui Tá bagunçado, né mãe? Uhum Eu sei Tô arrumando Gente, não tá bagunçado assim não Meu Deus de Deus Pronto Cinderela está aqui Gente, eu acabei de fazer tanta coisa num vídeo só, hein? Gente, esse vídeo vai me dar mais pra dizer Que não sei o que Mas esse daqui tá com poeira Vocês vão por isso A bolinha é aqui Nossa, eu nem sabia que tinha algodão aqui Gente, esse livro é muito bom Sério, é o livro que eu li na escola Morri de medo Me caguei de medo Mas eu li Eu achei incrível Falta pouco Terminei ali em cima Eu vou mostrar pra vocês Falta cama, chão E fechar essa mesa Que é uma luta Vai fazer um barulho muito grande Olha o espelho, meu amor Ai, gente, pelo amor de Deus Ai, eu tenho que mostrar a voz Ai, gente Vou tirar Um daqui Não dá Gente, ajudou muito a gente na estrada Eu terminei, graças a Deus Coloquei os tapetes Só no lugar Como arrumada Ai, churvaninha Penteadeira Está atinando Agora eu vou dormir O que? Tira, vamos pro banheiro Vamos lá Tá, mas aqui Desperta o que? Bactérias, gente Tchau, bactérias Aí limpa Tchau, bactérias Saio do meu banheiro Saio de perto da minha Desculpa, bactérias Prova isso E limpa lá dentro Sim Florete Finalmente Graças a Deus Tchau, bactérias Agora eu vou descer Pra jantar Cheque Gente, então Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Eu não gostei tanto Gente A minha mãe amou Eu amei Deem bastante like Compartilhem muito esse vídeo Pra Malu Sempre querer fazer faxina Com cada coisa Eu quero ver você dizendo sim Pra tudo pra mim Melhor presente de aniversário Gente Aniversário da minha mãe Dia 6 de setembro Tá chegando aí Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que você tenha gostado Olha, eu admiro muito O trabalho dos funcionários Que livram a casa De nossas mães De nossas avós De nossos tios Porque, gente Eu não tenho estrutura pra isso Eu estou acabada Eu nem limpei a casa inteira Faltou banheiro aqui de baixo Num... Num, tipo, lavei E tem gente que lava a parede Gente, eu estou acabada Eu estou esgotada Gente É muito cansativo Muito cansativo É... Esse foi o vídeo Eu já falei isso, né Beijinhos Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau